Esse vídeo está incrível, um vídeo muito bom, muito bom, muito bom. Eu passei a ter mais conhecimento sobre os animais da caatinga, especificamente a corujinha do mato que está viciada na bebida. É incrível, cara. Gente, é incrível. Eu não esperava de ver o que eu vi ela fazendo. A corujinha do mato, ela nada dentro da bebida, dentro do bebedouro. Ela nada dentro e toma banho. Incrível. Eu acredito que ninguém nunca viu uma coruja tomando banho aqui na caatinga, em filmagens da caatinga. Eu acho que não. Eu acho não. Eu duvido. E se alguém já mostrou, é incrível. Porque eu mesmo nunca vi. Vamos ao vídeo. Primeiro, quem aparece no horário da tarde é um lindo gato morisco. Enquanto ele bebe água, as gralhas cancãs alarmam. E arisco, como esse lindo felino é, ele a todo momento fica olhando ao redor, ligado no movimento. Ele não quer dar sopa para o azar. Porque, a qualquer momento, pode ser surpreendido por um predador. Depois de beber muita água, ele sai do local. Para, por alguns segundos, para se ligar no movimento. Depois, vai embora, vagarosamente. Uma linda Yambu Xintan também aparece no local. Ela consegue alcançar a água e mata sua sede ali mesmo. Agora, quem aparece na bebida é um Xoroboi. Essa linda ave nunca tinha ido nessa bebida. Portanto, é um registro inédito dessa espécie nas câmeras de trilha nesse local. Tomara que ela se vicie, como todas as outras, e sempre vá para fazer lindos registros dela. Agora, um beija-flor. É o beijorinho de bico vermelho. Um Twin aparece solitário. Enquanto isso, se ouve o barulho do motor e um assovio estranho, além do canto da cambacica. Esse barulho de motor é o trator trabalhando nas estradas, recuperando-o, já que a chuva destruiu quase todas. Mas as aves não tem nada a ver com isso e a cambacica continua cantando. E o Bentivy aparecerá daqui a pouco. O Bentivy está doido para dar alguns mergulhos, mas a água naquele nível não dá a ele confiança suficiente. Dessa vez, ele faz muitas tentativas, porém, todas elas são frustradas. Agora, uma ave pipilando. Qual ave será? Ela voa para um pau e daqui a pouco irá descer. É um lindo tico-tico rei cinza. Como ela é chamada na sua região? O que essa ave queria era apenas um pouco de água nesse calor de 42 graus. Mais uma vez, quem aparece é o lindo gato mourisco. Esse é lindo mesmo, lindo. Eu não me canso de ver filmagens dele. Ele fica muito atento ao barulho do trator. A máquina está trabalhando na mesma direção que ele olha. Agora, ele volta-se para o centro da mata e vai embora. O Bentivy, vendo que não tem condições de mergulhar com água nesse nível, ele irá descer e se contentar apenas com o líquido precioso que irá beber. Dessa vez, não teve banho, mas no outro dia eu chego para encher a vazia. E isso vocês irão ver no final do vídeo. Além da Yambuxintan, aparece outra vez para beber um pouco de água fresca. Ela anda levantando a cauda. Isso é uma forma agressiva de se apresentar para as outras aves que estão por perto. Dessa vez, ela não conseguiu alcançar a água para beber. Mas ela sabe muito bem o que deve fazer para conseguir alcançar. Vejam. Ela desce sobre a pedra. Aquela pedra já foi colocada de propósito para isso. Aqueles bichos que não conseguem alcançar a água através dos galhos vão e arrodeiam por aquela pedra e conseguem alcançar facilmente. Alguns pequenos mamíferos como os ratos e cuicas também utilizam aquela pedra para beber água. Aquela postura inicial da Yambuxintan é tão forte entre as outras aves que ela consegue a hegemonia e o poder de ficar sozinha, sem ser incomodada na bebida. As júritas são obrigadas a esperar que ela saia do local, já que, se elas insistirem, com certeza serão atacadas. Essa é a mãe alfa. Ela chega na bebida depois de algum tempo sem aparecer. Com certeza ela está com seu filhote por perto. O filhote tem apenas seis meses e ela, apesar de querer desmamá-lo, não o abandonará enquanto não tiver certeza que ele poderá viver uma vida solitária. O filhote está por perto, então, logo, logo, ele irá aparecer. Olha ele aí, o lindo filhote de jaguatirica de apenas seis meses de idade. Ele parece querer beber água, mas não confia. Ele ainda é uma criança, não tem o conhecimento suficiente para encarar todas as coisas diferentes que ele não conhece. E basta apenas um toque nem alguma coisa para que ele se assuste rápido. Agora veja ali dentro da bacia. Olha só quem é que está ali. Pois é, é a corujinha do mato. Ela vai tomar um banho e já deu seus primeiros mergulhos. Mais uma vez ela aparece. E vai ficar se espojando um pouco, escolher o momento certo para pular outra vez dentro da bebida. Bem que ela tenta se banhar da borda, mas não é fácil. Ela não alcança a água dali. Então, ela olha ao redor, não vê pra dar dor. Calcula a distância. E pula dentro da bebida. Com certeza ela está baiando, já que suas pernas não alcançam o fundo da bebida. Você já tinha visto alguma coruja tomando banho durante a noite? Deixe seu comentário. Pouco tempo depois, aparece uma outra corujinha do mato. Seria outra corujinha do mato? Porque a que saiu há pouco tempo estaria toda molhada. E esse foi o caso da corujinha. Deixe seu like e se inscreva no canal. Agora você ouve passada se aproximando do local. Sou eu que venho chegando para completar a água da bebida. E trazendo um pouco de algas para colocar para que elas possam diminuir a evaporação. Eu peço a vocês que deixem seu like, seu comentário e se inscreva no canal.